Pessoal sofre de aromar, que não tem dinheiro pra ter Fala galera do Vegazum, beleza? Meu nome é Samuca Gomes E hoje eu tô aqui na Império Fame mais uma vez No show dele, Andra Lemos, o cara do vento É isso aí, hoje eu vou tocar o terror Porque eu sou mal, olha minha cara de mal Então se nega, no que vem por aí Manda a vinheta, porque agora Agora é nóis, papai, Samuca Gomes na área Tô ficando louco, só de imagina E já pensou, sou E o tempo é bom, mas é a hora de crescer Onde é que você já esperou E o tempo é bom, mas é a hora de crescer E o tempo é bom, mas é a hora de crescer Estou aqui com ele, o cara da voz mais característica de Nova Venecia O cara que tem mais fãs por metro quadrado na região O cara do vento, Andra Lemos, que agora com a sua ventania Trouxe uma brisa suave pra sua vida, não foi? Fala meu amigo, olha, primeiramente agradecer sempre Pro TV Megazum, toda a rede de notícias, de comunicações Sempre divulgando o nosso trabalho Diz que todo homem bom, uma hora sossega, né? Uma hora tem que dar certo, né? Uma hora o coração se apaixona, né, cara? Você já fez alguma composição pra namorada assim? Ainda não escrevi não, mas já sentei lá E saiu algumas coisas, a gente tem que terminar lá Já sentei lá Eu sei que no show você é muito blindado Eu sei que quando você era solteiro você tinha sempre sua mãe do seu lado Agora é a mãe e a namorada Ou a assédio é o mesmo? Aumenta? Diminui? Como é que é? O pessoal vê a namorada, não vai, não mexe? Ou você ainda dá uma de malandro? Eu corto depois? Eu falo que não é assédio Eu falo que são as pessoas que gostam do nosso trabalho Que estão ali no nosso show, que vêm presidiar a gente Tira, quer te dar Eu vou cortar isso, cara Você respeita as pessoas que vêm no meu show Tá vendo? Coloca o boizinho lá assim, ó Mas todo mundo sabe da sua história Você é o cara que viveu bastante, né? Nos shows, principalmente depois dos shows Como você falou que minha mãe e meu pai sempre vêm nos shows comigo Depois dos shows eu sempre fui pra casa Com papai e mamãe Que bonitinho, gente Porque eu sou um anjo, né, cara? Eu sou um anjo Mas vou ver pra ver Porque eu faço um estrago Nunca diga nunca o que pode ser pra sempre Com certeza O destino? Ah, o destino surpreende a gente Ô André, eu sempre quis cantar com você O vento Eu quero fazer a segunda voz Você faz a primeira voz só pra encerrar a nossa entrevista Então vai lá Vamos ver se o timbre você começa Porque você começa Só o refrão, vai lá O vento vai e volta O tempo vai e vem E a gente voltou Se vai durar Você tá querendo me imitar, velho Eu tô tentando É porque eu preciso aprender o seu timbre Pra poder te imitar, velho Tá certo Todo dia na rádio lá Você fica lá tentando me imitar, né, galera? Todo dia, quinta-feira, oito horas da noite Eu tô tentando me imitar, né? Tô fazendo a propaganda Se vai durar, eu sei Fala seu obrigado Obrigado Obrigado, galera Samuca Lemos Samuca Lemos Porque o Gostoso Como é que é a musiquinha dele lá? Porque o Gostoso é Samuel Tô divulgando pro Brasil inteiro E vai ser linda assim Entrando na igreja Pra casar comigo Na riqueza ou na pobreza Vai ser linda assim Na nossa lua de mel Fala no meu ouvido Que o Gostoso é o Samuel Oh, o que nós iremos na Império No Megazum Botando pra quebrar é hoje É nóis Curte aí A gente tá românticos hoje? A gente tá Tamo namorando Há quanto tempo por aí Eu sei Tem muito tempo, tá namorando? Isso aí Você ama ele? Você me ama? Eu amo Eu amo muito A gente se ama, a gente se ama É um lance? É um lance É só pentada? Não, o peixe É só pentada violenta É amor É amor É dos carecas que elas gostam mais? É Realmente é dos carecas que elas gostam mais Eu queria tá assim também Não Não com você Não, melhor É isso aí Olhando pra você Eu vejo que você tem cara de De um cara sério Analista de sistemas E um cara nerd É isso ou tô errado? Podemos dizer que sim Mexe o computador, essas coisas? Fecho Qual é a sua profissão? Suporte Você suporta loiras, morenas, ruivas Ou como é que funciona? Eu tô preferindo nas morenas Mas a gente não pode desfazer das ruivas, das loiras Não pode fazer, né? Não pode desfazer Tem uma loira ou morena? Se fosse pegar uma loira ou morena Qual que você pegaria? A morena, pô A morena, né? Ah, eu também Eu também, eu também É difícil viver numa prisão como essa aqui Toda festa? Não é nada A gente sempre dá um jeitinho, né? De se divertir com a galera A galera dando PT Pega aquele dinheiro de bebo Dinheiro de bebo é complicado, né? É sim Às vezes o pessoal deixa cair no chão Fala assim Eu já te dei o dinheiro Eu falo não Eu não te dei não Mas é assim mesmo Recebe muita cantada? Recebo Mas é Só ficar na cantada mesmo, né? Casada? Sim Dá vontade de beber? Não Dá vontade de dançar forró na festa? Dá sim De vez em quando dá A gente dá um jeitinho aqui de cantar Dançar sozinha aqui dentro Ainda bem que você é animada O cara quer comprar aqui Deixa eu ver Tchau 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 Eu tava vasculhando os classificados lá do Nova Venecia Tava caçando no celular pra comprar e tal Aí eu vou lá e encontro uma pérola Uma pérola Que é um amigo seu te vendendo pra alguma namorada, velho Vacilão, mano Ele avisou pra você antes, não? Não avisou, não, pai Quando eu fui ver Tava lá um monte de gente marcando nos comentários Ele tava procurando namorada pra mim Quem foi o cara que colocou? Foi o Caio Ele não veio hoje, não Veio hoje, não O que é que você tem a dizer pro Caio nesse exato momento? Mano Deu uma vontade de xingar ele, mas obrigado, valeu Obrigado Por quê? Você tá carente? Não, não é que tô carente, né? Mas tô tem vulgo lá e a namorada E tá aquele negócio lá E depois daquele classificado E o Megazum ter compartilhado a publicação As coisas melhoraram? Rapaz, deu um monte de menina que mandou mensagem lá Mentira, sério? Isso daí é Jack Um monte de compartilhamento que deu lá também Eu vou fazer a mesma coisa que você, velho Tá, dá certo, dá certo, sim Mas como é que é? Dá certo colocar no classificado ou colocar no Megazum? O Megazum, o Megazum que depois do Megazum que deu fama Na hora que der certo, assim, se você estiver namorando mesmo Eu quero estar lá pra filmar o matrimônio Pode dar certo, quando eu chegar lá eu marco vocês lá pra vocês vão lá certinho Caio Vila Nova, seu nome é qual? Vinícius Vila Rivas Rivas, Rivas O cara do classificado Filma nós aí Manda um salve pro amigo nosso, Ramon e Larissa Ramon, casal é casal? Três anos de namoro hoje Ramon e Larissa, parabéns, três anos de casado No dia do homem, né? No dia de todos os santos No dia de todos os santos No nosso dia Parabéns, casal Caralho, aqui é Flamengo, porra Everton Ribeiro, Diego, tal bicho Segue o baile, partiu Brenda Venecia, você é da onde, Brenda? Nova Venecia Solteira, namorada, casada, desviciada, enrolada? Namorando É bom namorar? Ótimo Mentira Maravilhoso Maravilhoso por quê? Porque eu não gosto de ser sozinha e namorar é tudo de bom, né? Você fala a parte carnal ou a parte emocional? Todas as partes Seu namorado faz da vida Meu namorado? Além de te pegar Ele é policial Você já, só entre nós aqui Você já fez aquele fetiche de algemar? Já, já Já? É massa? Eu tenho medo de me algemar e me deixar na cama lá, velho Assim, eu fui algemada e ele me soltou, mas é bom Você tem que perder o juízo entre os dois, né? Entre os dois, sim, de quatro paredes, tudo bom Vale tudo? Vale tudo Ela disse que gosta de ser algemada Agemada é bacana? Você não tem medo dela se algemar e te deixar Oh, amor, vou ali pescar Não, ela vai me algemar, não Só você, só o gel Eu que é o gel Cacetete, é bom? Nunca usei Não usou, não? Nunca Só o outro, né? É A pistola também, né? O calibre, é bacana? Oh, muito bom A arma de fogo é com você mesmo, né? Sem comentário Só pra terminar a entrevista, quero ver um beijinho Só um beijinho Um beijinho, precisava ser beijão não, mas tudo bem Segue o bairro, papai, continuamos aqui na Império Você que é o padrinho Lemos? Sou o padrinho do Lemos Desde quando ele nasceu mesmo? Desde quando ele nasceu Esse menino apronta muito, já deu muito presente pra ele? Rapaz, não Pior que não Todo mundo sabe que hoje ele é um cara compromissado Sério O problema dele é som alto Som alto? Ele gosta de uma farra, né? Gosto de uma farra E dá melhor Já deu muito trabalho assim Hoje ele tá namorando, é claro Mas assim, com mulher ele já deu muito trabalho Não, não gosta de mulher não Não gosta não, né? Você sabia que ele nunca me enganou? Depois que começou a namorar essa loura aí Ele parou de mexer com mulher É só fachada, né? Agora ele tá amando mesmo, loucamente Tá amando loucamente? Apaixonou, apaixonou, apaixonou Você não cansa de estar junto com André Lemos toda festa, não? Não, a gente não cansa, não Você é festeira? Sou Desde mais novinha Desde mais novinha Hoje é dia de sabe de quê? Dia dos homens Todos os santos Isso aí, galera Que coisa boa você pensou? Santos do Paoco E assim, a Nora? Nora, bacana? A Nora é, gente boa Sério? Sra. Lemos, você faz odontologia? Ache o sorriso do André Lemos bonito? Lindo Como é que você conheceu o André Lemos? Na Pamba Você viu ele cantando lá, eu falei Eu tenho que cuidar dessa boca? Como é que foi? Exatamente Ou ele que te cantou primeiro? Piscou, depois eu vi Tá aí, rolou Eu faço assim, velho Tô seguindo o baile Eu fiquei sabendo que eu ia pra Goiânia Você vai junto, não, né? Vai terminar a faculdade Vai ficar Ele vai deixar você aqui Cuidando de outras bocas? Não, não é bem assim, né, gente? Brasil, né? Brasil inteiro? Ah, legal, isso aí Você acha que o André Lemos é um cara... Porque hoje é dia do Santos Dia do homem Aham Ele é um cara santo? Não Ele é um moleque travesso? É O homem tem que ser assim, né, velho? Claro Pode ser morto, morto ou não Tem que ser bagunçar, né? 99% bagunceiro Isso É isso aí, galera Essa foi o Super Rock aqui com o André Lemos Botando que é quebrar o homem no vento Se você gostou Dá o like nesse vídeo aí Se inscreve no canal E curta a nossa fanpage no Facebook Mas não esqueça De dar like no canal Compartilha o vídeo lá O nosso teaser aí no Facebook A nossa página no TV Mega Zoom Você pode assistir nosso programa também Toda quarta-feira Oito da noite Na TV Notícia Pelo www.redenoticias.com No canal 31 Na TV Notícia Na Super TV aqui em Nova Venecia Siga o Instagram do Megazum TV Megazum Arroba TV Megazum Galera, muito obrigado Pela sua audiência E a nós Grande abraço